Amigos, vamos continuar com a série Se Eu Estivesse Participando da Entrevista Coletiva, certo? Bem, falamos anteriormente sobre a entrevista coletiva no Grêmio, agora uma entrevista coletiva no Internacional, a última. A última participou, por exemplo, o jogador Tyson, e nós lembramos que no intervalo do jogo, o atleta Patrick disse o seguinte, nós nos reunimos e decidimos que jogaríamos de forma diferente contra a Vitória. O Internacional fez um bom primeiro tempo e ele justificou, então, a boa apresentação pela iniciativa dos atletas. Olha aqui, nós decidimos. Vamos tratar deste assunto a seguir. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal. Se você não está inscrito, te inscreve. Se aí você não deu aquela joinha, dá aquele like importante, você valoriza o canal, você me ajuda, valoriza o canal. E eu estou precisando da sua força. Você também pode ativar o sininho, porque aí quando sai um novo vídeo, você vai lá e já é avisado e automaticamente vê se gosta ou não do assunto, tá certo? Compartilhe o canal com os teus amigos, manda as tuas opiniões, eu respondo a todas, todas as tuas opiniões, todos os teus comentários, eu respondo. Este é o canal Darcy Filhos Sem Off. Bem, então, se eu estivesse na entrevista coletiva, que o Tyson participou logo após o jogo contra o Vitória, a pergunta que eu faria era única. Lembrando tudo aquilo que já ocorreu, o que disse o Patrick no intervalo. E a pergunta tem que ser objetiva e direta. E a minha pergunta para o Tyson seria a seguinte. Quem teve a ideia, quem participou e como é que vocês encaminharam a mudança na forma de jogar sem a autorização do treinador, quando vocês se reuniram antes do jogo? Somente esta pergunta. Se ele dissesse que não houve, nós sabíamos que já teria acontecido. Porque se eu fizesse a pergunta, olha, o Patrick contou na saída do jogo, ele já estava preparado. A pergunta tem que ser direta. Não tem que lembrar o que aconteceu no intervalo. Por isso a minha pergunta seria esta para o Tyson. Quem começou, por que e como foi tratado o assunto sem que o treinador tivesse conhecimento? Porque foi exatamente o que falou o jogador Patrick. E ficaria esperando pela resposta. Esta me parece que foi uma pergunta que faltou na entrevista com o Tyson, logo após a desclassificação diante do Vitória. E são estas perguntas, estas questões, que necessitam ser encaminhadas nas entrevistas coletivas. Eu sei que as coletivas, muitas delas, as perguntas são tratadas de forma diferente. Conforme a pergunta, não vai para o enfrentamento com o entrevistado. Mas no internacional elas não são gravadas, elas são diretas. Ah, sim, a seleção nos participantes das entrevistas coletivas. Por isso que eu agora adotei este sistema. Sempre estarei fazendo uma pergunta para as entrevistas coletivas. Farei aqui no canal, claro. Não terei nenhuma chance de resposta. Mas quero deixar registrado para que todos saibam que as perguntas interessantes também podem ser feitas. Claro que podem ser feitas. E as questões devem ser colocadas com clareza para os entrevistados. Para que eles esclareçam e contem para o torcedor, seja ele colorado ou gremista, gremista ou colorado, seja ele lá o que for, ele receba a informação mais correta, ele receba o depoimento mais limpo possível. Porque é somente a partir daí que se saberá exatamente como as coisas transcorrem. Não é? Os jogadores do internacional se reuniram e definiram a forma de jogar, que era diferente do que fazia o técnico. Agora, interessante seria explicar por quê. Porque senão é puxada de tapete. Um abraço.